Alex passa para Fábio Júnior que toca na saída de Vargas. 1 a 0 Palmeiras. Falta para o Universidad. A bola bate duas vezes na barreira e sobra para Castanhida marcar. 1 a 1. No desempate do Palmeiras, Alexandre recebe na área e sobe mais que os zagueiros. Final, Universidad do Chile 1 Palmeiras.